E você já sabe, temos um encontro marcado todas as quartas-feiras à noite aqui no Talento de Mulher, o seu talk show da TV Sudoeste. E a nossa talentosa desta semana será a floral designer Liz Guzzo. E ainda teremos um desfile lindíssimo com jovens estilistas com vestidos criados exclusivamente para o nosso programa. Não perca, hein? Nós te esperamos. Beijo no coração.